Olá, amigas do TN! Hoje eu vou ensinar a fazer um penteado super fácil e dá pra fazer também em cabelos cacheados. Então vamos conversar! Esse penteado é super fácil. A gente vai fazer três tranças. Começa fazendo a trança aqui do comecinho. Aí amarra aqui no final com uma borrachinha. Depois eu pego e abro essa trança um pouquinho pra ela ficar maior, mais cheinha, sabe? Aí você faz a mesma coisa do lado de cá. Agora a gente vai amarrar tudo num grande rabo de cavalo. E do rabo de cavalo nós vamos fazer outra trança. E agora a gente vai enrolar, fazer um coque com essa trança. E tá pronto! Em menos de cinco minutos você pode dar um jeito naquele cabelo indomável. Bom, eu vou ficando por aqui e na semana que vem te espero com novas dicas. Até lá! Tchau! 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 Tchau!